Mercados globais foram impactados hoje pela oscilação da economia norte-americana. Ricardo Penha analisa as pautas que afetam a Bolsa e o Bolso. Muito boa noite. Mais um dia de medo nos mercados globais. A Bolsa americana caiu 1,6%, puxado pelos temores novamente com recessão, juros e inflação. E aí esse mau humor acaba contaminando os ativos de risco aqui do Brasil. Não à toa, nosso Ibovespa caiu novamente e fechou cotado aos 108.700 pontos. O destaque para as quedas ficaram com o setor bancário e principalmente varejistas, porque saíram os dados de Black Friday e foi um completo desastre. Foi a pior leitura que já tivemos. A combinação de inflação alta, juros muito restritivos e uma população muito endividada dificulta a dívida dos varejistas que dependem da renda disponível da população. Já do lado político, Lula está em Brasília e está dedicado à formação do time de ministros de articulação com o Congresso. A PEC da transição segue sendo o grande ponto de embate e aí o governo está querendo mais dinheiro fora do teto e o Congresso menos dinheiro. O nosso cenário base é que Lira seja o reeleito presidente da Câmara e que a PEC de gastos passe, mas com um valor bem menor do que o proposto pelo governo e isso seria suficiente para Lula cumprir as principais promessas, como por exemplo a manutenção do Auxílio Brasil e o aumento real do salário mínimo. Legenda Adriana Zanotto